Uma coisa que não perguntaram agora, mas já me perguntaram muito, né? Para a mulher entrar para, por exemplo, força tática, entrar para o PPT ou para o BOPE, tem um impeditivo de mulher entrar ou pode entrar desde que passe todas as provas? Tu sabe disso? Não, é tipo, você pode entrar, não tem problema, mas geralmente essas especializadas, tipo o PPT, BOPE, exigem cursos, né? E aí para você fazer o curso, você tem que passar por... Testes igual a um homem, né? E não há diferenciação, né? Que nem no concurso, que físico é diferente do homem para mulher. Não, o teste físico é igual. E assim, o que a gente ouve falar nos bastidores, né? É que quando forma mulher o curso não foi tão bom, né? É mesmo? Tipo, até a FEM formou. Ou a FEM era muito brava, que daí às vezes, tipo, a FEM já tem até um estereótipo masculino. Ou a FEM, ou o curso foi frouxo. Tu conhece alguma que passou? Conheço, as que eu conheço tem estereótipo masculino. Entendi. Então, é possível. Mulherada que quiser tentar, só tem que pagar o preço, como todo mundo, para passar, né? E é bravo entrar, para qualquer um é bravo. É, exatamente. Eu imagino, para o homem que biologicamente tem mais força física que a mulher, já é muito difícil, é muito foda. E aí a mulher conseguir superar tudo isso, tem que ser bravíssima. Ah, eu respeito, eu respeito. Mulher que consegue passar, tem que respeitar, gurizada. Um monte de marmanjo aí não aguenta dois dias.